Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, não sei se vocês lembram aí que um tempo atrás aí eu cheguei a gravar de um jogo que tinha acabado de ser lançado no Brasil aqui, que era Ultimate Ninja, cara. Eu joguei por muito tempo esse jogo aí, foi legal e tal, mas eu acabei parando de jogar. E hoje eu vim descobrir, hoje não, ontem eu vim descobrir que tem ele hackeado, cara. Isso mesmo, tem ele aí com VIP máximo, não sei se é VIP máximo, mas tem ele com VIP alto e eu me matando, jogando ele com VIP baixo. E o bom é que ele tem umas partes que tá em inglês ainda, olha, tá vendo? Então, dá pra vocês jogarem, tá? Ah, ele não é completamente chinês, ele tem umas partes que tá em português e tals, tá? E é muito legal esse jogo. Bom. Eu vou com o... Sasuke. Vamos lá, meu nome vai ser... E galera... Caso você seja novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, tá? Pra... Tá ajudando o canal e tals e esse jogo é muito foda aqui. E bom, eu tô sempre trazendo jogo novo aqui no canal, então você não vai perder nada, não vai se arrepender, porque eu trago um jogo bacana. Quer dizer, pode ser que o jogo não te agrade, mas que o jogo é bacana ele é, tá? Mas não vai agradar todo mundo, é claro, né? Mas bom, então... É isso, tá gente? Então, se inscreva no canal, me ajude a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Eu vou estar muito feliz e eu prometo trazer muito vídeo legal pra vocês, muito jogo bacana. E assim como esse aqui. Tá? Que agora dessa vez é em inglês. Eu espero que dê bastante visualização. Opa, eu posso passar o tutorial. Eu já conheço o jogo. Tá? Vamos ver. Tá? Ah, 1999. Hum, tá estranho aqui o negócio passou, né? Tá? Tá? Ah, galera, lembrando que quando você entrar a jogar, você utiliza esse meu código aqui, tá? G-N-H-Q-E-W-Z, aí você vai ganhar umas recompensas, beleza? Então, usa isso aqui que vai ser da hora. Agora eu quero achar... É... É aqui? Vip 16, open? Tô no vip 16, mas aqui tá vip 10. Não sei. Vamos aqui na fase? Não, aqui é o... É aqui a fase. Não, aqui é evento. Onde é a fase? CDK, equipe, training, daily, Sing, ranking, É aqui. É aqui. Vamos fazer... Vamos upar um level aqui. Uh, ué. Vamos upar uns levels aqui e tal. Bom, eu não vou mostrar muito do jogo, porque, bom, vocês já conhecem, né? É, mas se eu não conhecer, eu vou estar mostrando um pouquinho dele aqui. Tá? Esse celularzinho pra... Esquentar. E é só quando eu tô gravando. Esquentar. Ele é que você tá... Você vai carregando essa barrinha de chakra e tal. E você escolhe quando quer utilizar. A habilidade especial, tá? E as artes são bacanas. Eu vou procurar logo o... Vou procurar o... Vou procurar as cartas, ver quais são as cartas que tem aqui. Esse... Esse jogo ainda tem até na Play Store ainda, tá? Esse jogo ainda tem na Play Store ainda. Eita, ele usou o Amakerasa. Caraca, eu acho que... Tá, vamos ver aqui. Bag, notícia, list. Olha, tem, ó. Tem sim, tem as cartas douradas aqui. Tem o Hammura, o Indora, a Kaguya, o Ashura e o Hagorom. Tem as cartas, sim. Tem tudinho. Então, o jogo é bem atualizado, não é... Tá desatualizado, não. Eu acho que esse eu jogo, hein. Esse eu vou jogar bastante. Ainda mais que ele tem 9 mil aqui... De Gold já... Brincando pra nós. Então, vou continuar com ele, beleza? Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Esse é um jogo clássico de Naruto. E o bom é que ele é em inglês. Então, ninguém vai ter a desculpa de... Ah, chinês, chinês, não. Esse é em inglês e é um jogo conhecido. Então, vamos jogar ele. Beleza? Então, tamo junto. Eita, já ia esquecendo, tá? Pra baixar o jogo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Assista o vídeo. Pra aprender. Se você tiver alguma dúvida, entre no grupo do meu canal lá. E pergunta pra galera que eles... Pergunta pra galera que tá lá no grupo do WhatsApp que eles vão responder, beleza? Então, tamo junto. É nóis. Fala... Ih, cadê? Opa. Quase que some o negocinho. Tamo junto. É nóis. Falou! Tchau.